Bom, galera, muitas pessoas me perguntaram se é possível a gente lucrar com pouco saldo dentro do Keydrop. Bom, vamos lá. Eu já lucrei com 2 dólares, já lucrei com 5 dólares, já lucrei com 10 dólares, mas também perdi com esses valores também, porque não é 100% que a gente ganha nesses sites. Mas o Keydrop, de certa forma, ele se destaca por conta que quando você abre algumas caixas nesse site, você pode lucrar e lucrar e lucrar muito, rapaziada. E eu não tô brincando. Não é à toa que é um dos maiores sites do mundo relacionado ao CS2, tá bom? Eu sempre deixo dois links aqui na descrição, que é um link que vai ser direcionado ao Keydrop e o outro link que você vai ser direcionado a um sorteio. Dando a exposição, se você fosse depositar pouco saldo, você já poderia começar iniciando aí, participando de um dos sorteios aqui do canal, que eu vou mostrar pra vocês pessoalmente, vindo aqui em sorteios, depois vindo em vista. Aqui vocês podem ver até alguns participantes já atualizados. Com 2 dólares, você pode clicar aqui pra participar e participar de sorteio de duas facas, meu amigo. Mano, duas facas. Já pensou você participar de um sorteio? Assim, gastando 2 dólares, 10 reais e ganhar uma faca de 1.500, 1.600 reais, é papo de te ajudar e papo de mudança. Por que que é papo de mudança? Porque já pensou, mano? Você tá aí, você não tem um PC, você não tem um bagulho, você não tem nada. Você com 1.700 reais, você pode pegar, vender, comprar um PC, pá, fazer alguma coisa assim, tá ligado? Ou sei lá, mano, te ajudar em casa, fazer qualquer coisa que seja interessante a pra si mesmo, tá bom? Utilize o cupom promocional da NXSGO. Lembrando aqui, galera, que o Keydrop, ele te oferece vários métodos de carregamento, como Pix, PayPal, Skins e muitos outros métodos pra você fazer esse tipo de recarga, tá bom? Estamos aqui num evento Arcade Madness, que é basicamente um evento retrô do Keydrop, tá bom? São diversas caixas que ele lança, e um modo aqui do retrô, são como se fosse cartuchos, tá bom? E galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gastar 20 dólares, eu já gastei 10 dólares aqui, abrindo essas novas caixinhas aqui do negócio retrô. Mas na realidade, eu vou tentar fazer outra forma diferente, eu vou tentar fazer uma batalha de caixas, porque eu acho que vai ser mais emocionante. Bom, galera, ó, vou selecionar aqui então, são 5 caixas Lotus, tá bom? E eu vou jogar no modo Underdog. Quando você joga no modo Underdog, você basicamente... Eu prefiro jogar com bots, porque os bots sempre ganham mais, parece, mano. Então, tipo assim, quando você joga no modo Underdog, você tá jogando no modo quem ganhar menos, que vai ganhar, entendeu? Você entendeu a minha conspiração? Então, se eu ganhar menos aqui, eu ainda vou continuar ganhando, entendeu? Então, vamos ver se o bot vai bugar e vai dropar itens legais. Eu já comecei tomando. Meu Deus do céu. Eu dropei o item de 3.93 dólares. Meu Deus, eu tô dando muita sorte, hein? Se eu tivesse jogado no modo normal, eu já tava lucrando, velho. Eu acho que eu ziquei toda a questão, rapaziada. Lembrando que essa caixa Lotus é uma caixa de 1.20 dólares e pode ser dropada, nada mais, nada menos que uma Dragon Lore, mano. Então, já pensou você tá aqui brincando, dropando caixas e ganha uma WP Dragon Lore, mano? Pô, mano, seria algo fantástico, rapaziada. Primeiro, não deu muito bom. Então, agora, galera, eu vou tentar abrir 10 caixas dessas aqui, mano. Nem sei se eu tenho saldo. Tenho saldos... Tenho, tenho saldo. Vou convocar todos os bots. Só que agora a gente tá jogando no modo normal. Quem dropar os melhores itens, leva pra casa, tá bom? Porque eu vi... Ai, meu Deus, uma Dragon Lore. Se eu dropasse uma Dragon Lore, mano, seria algo muito esplêndido pra esse vídeo, né, velho? Mano, são muitas caixas, tá bom? Assim, boa, rapaziada. Beleza, beleza. 14 dólares, mano. Ok, começamos bem. Esse vídeo já rendeu, rapaziada. Nossa, velho, não pode ganhar item melhor que esse, não, mano. A gente tá bem. A gente ganhou um item de 14... Boa, mais uma, rapaziada. Será que é... Boa, 9 dólares, velho. Beleza, rapaziada. Nice demais, mano. Que isso, que maravilhoso. Maravilhoso, que maravilhoso. 30 e poucos centavos. Tamo ganhando 25 dólares, mano. A gente gastou 12 até então, velho. Podia ganhar item melhor, beleza. Beleza, mano. O bot ganhou um item de 4 pontos e pouquinho. Se ele ganhar mais itens legais, pode ganhar. Só que o bot ganha mais uma, mano. Tamo bugando essa... Boa, 7 dólares, velho. Nice demais, rapaziada. Beleza, ganhamos, rapaziada. Ganhamos bem safezinho, tá bom? A gente gastou 12 dólares e ganhamos 39... Fuck o dólar, rapaziada. Valeu super a pena. Ainda a gente ficou com 3 dólares. E pra gente não falar que a gente não teve abertura de caixa nesse vídeo, vamos gastar esses 3 dólares nessas... Eu vou abrir duas caixas dessas, pelo jeito, que vai dar 1,20 e 1,40. 2,40. Então vamos lá. Eu pensou ganhar uma Dragon Lore aqui, mano. Só pra finalizar. Beleza, rapaziada. Nice, mano. Nice quality. Eu sorteei essa skin lá na Twitch, mano. Beleza, rapaziada. Lucramo, cara. Lucramo. Fiquei surpreso, velho. Porque é pouco saldo e muitas skins legais. Caramba, rapaziada. Beleza. Agora a gente ficou com 1 dólar, rapaziada. 1 dólar. O que a gente vai fazer com 1 dólar, velho? Peraí. Deixa que a gente... A gente pode gastar 1 dólar nessa caixa de 55 centavos aqui. Vamos ver. Vou abrir aqui uma. Dá pra gente abrir? Não. Mas... A não ser que a gente vender essa daqui, essa Glock e tentar mais uma vez. Vou vender essa Glock, rapaziada. Aí eu já consigo mais saldo pra gente abrir mais uma caixa. Boa. Boa. Ai, ai. Se vince qualquer uma dessas duas, ia pagar absurdo. Então, tudo bem. Vamos lá, rapaziada. A gente começou, mano, gastando os 20 dólares. E a gente, com 20 dólares, a gente fez papo de 44 dólares. Então, a gente lucrou bem. A gente lucrou bem. Tá vendo? Com um pouco saldo no que é drop, a gente pode sacar itens bons, etc. Mas, assim, um conselho, rapaziada. Você depositou pouco saldo. O que você faz? Saca as suas skins, meus brothers. Tá vendo? Você pode gastar os itens que você não vai querer pegar. Por exemplo, itens repetidos. Tipo, aqui eu tenho aqui, ó. 3 dólares de skins que são baratos. Você pode tentar um aprimoramento pra 2x. Que, assim, de certa forma, é perigoso. É, mas pode ser lucrativo. Será que vai dar bom? Beleza, rapaziada. Mais um upgrade concluído aí, ó. Então, a gente já começou. Jogou todas as skins mais baratinhas, mais ruins. E pegou um agente legal. Inclusive, a gente tem mais itens ruins. Aqui dá pra gente gastar esses itens ruins. Deixa eu ver aqui. Apesar que é muito pouco saldo que vai dar. 1,58, mano. Vou tentar um 3x pra sacar aqui. Será que vai, mano? Vamos ver se vai. Se for, vai tá legal, rapaziada. Parece que foi, rapaziada. Beleza, mano. Gastamos todos os itens ruins. Pegamos itens legais. Cara, gostei. Sinceramente, mano. Sinceramente. Ainda tem alguns itens baratinhos aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar eles no jogo. Ok. Mano, 0,66 centavos. Dá pra gente pegar uma desertiva. Galera, se eu ganhar essa desertiva... Vou sortear pra vocês, rapaziada. Se eu não ganhar também, eu sorteio uma outra pra vocês aí, tá bom? Pra participar, eu vou deixar um Instagram pra vocês. Instagram não. Um link pra você ganhar skins de graça. Você pode clicar. Aí lá vai ter uma parte que é um link train, né? Que é vários links conjuntos. Você vai clicar lá em skins todos os dias, que vai ser o Instagram. Você vai me seguir lá e vai participar dos sorteios que eu vou fazer todos os dias. Pra quem assistir os vídeos do canal e comentar em todos os vídeos. Então, cada vídeo que você comentar, você vai participar de um sorteio. Então, você não vai querer perder essa oportunidade, certo? Bom, galera, saímos aqui com 58 dólares e 86 centavos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui!